Será que eu tô ficando maluco? Ou existe mesmo uma conexão entre o suspense instinto materno e Alice no País das Maravilhas? Eu não estava vigiando o meu filho. Eu falei com ele. Não. Bom, a personagem da Jessica Chastain, uma das protagonistas, se chama Alice. Alice? Existe um buraco na cerca viva entre a casa dela e a da vizinha, interpretada por Anne Hathaway. É como se fosse uma passagem que a levasse de um mundo para outro. Meu amor, eu passei pela cerca viva hoje para chegar até o terra. E eu vi o olhar no rosto dela. Ela também acha que eu devia ter salvado o filho dela. O brinquedo preferido e verdadeira obsessão do filho da Alice é um coelho. O coelho! O coelho! Não, o coelho é meu! Quando Alice começa a ficar paranoica, e a suspeitar de armações da vizinha, sua visão da realidade é duramente questionada pelo marido. Eu deveria te internar de novo. Ah, e não dá para esquecer que a Anne Hathaway, a vizinha Celine, viveu a rainha branca na adaptação do T. Burton para Alice no País das Maravilhas.